Dona Franquelina esperou três anos por esse momento. Ver o mandante do assassinato da filha, o próprio Genro, sentar no banco dos réus. A expectativa é difícil, né? Que a gente esperava por isso já há muito tempo, pra gente tirar isso do coração, tirar essa angústia. Mas agora, graças a Deus, depois que marcou, a gente ficou mais tranquilo. A gente sabe que vai ter uma resposta final, né? A gente espera que seja a resposta final, né? A foto da bancária alegre com equipamentos de ciclista, esporte que ela amava, estampava as camisas de parentes e amigos que compareceram ao Fórum Civil. Leia, irmã de Sibeli, conta que foram anos de muita dor, tanto pela perda da irmã, quanto pela traição de alguém que era considerado querido pela família. E ele sempre muito persuasivo, conversava como se fosse a melhor pessoa, todo mundo da família, que pode dizer que ele é uma pessoa muito querida, né? Todo mundo. Aí ele faz isso, é surpresa, né? O juiz Lorival Machado não autorizou que a imprensa gravasse o júri popular. Além de Eduardo Oliveira Francisco, apontado como mandante do crime, também sentaram no Banco dos Réus Pedro Henrique Domingos e Ronaldo da Silva Alves. Sibeli de Paula Silveira foi morta no dia 30 de novembro de 2015 na BR-060, entre Goiânia e Abadia de Goiás. Ela tinha saído pra pedalar com o marido e um amigo. A bancária se distanciou por alguns metros dos dois e foi surpreendida por homens armados. Um deles deu um tiro na cabeça de Sibeli, que chegou a ser socorrida, mas não resistiu. A polícia a princípio acreditou que os criminosos tentaram roubar a bicicleta de Sibeli. Alguns dias depois, três suspeitos foram pegos, um deles menor de idade. Pedro Henrique Domingos confessou ter atirado contra Sibeli e sustentou a versão de tentativa de roubo. A reviravolta veio dois meses depois do crime, quando o delegado do caso teve acesso ao laudo cadavérico de Sibeli, onde apontava que ela tinha vários hematomas antigos pelo corpo. O delegado, então, procurou parentes e amigos pra saber se havia algum histórico de agressão entre Sibeli e o marido. Eles disseram que não, que não sabiam de nada, mas que era comum Sibeli aparecer com marcas ali pelo corpo, mas que ela nunca se queixava. Mais uma vez, então, a polícia interrogou Pedro Henrique, que dessa vez mudou a versão. Disse que foi contratado por Eduardo pra cometer o crime. O motivo do crime seria o seguro de vida que Sibeli tinha e que Eduardo se beneficiaria. Em setembro deste ano, ele chegou a ser preso, mas pouco mais de um mês depois foi solto. Pra família, a dor de não ter mais Sibeli nunca vai acabar, mas pode ser amenizada pela justiça. E a gente espera que é a justiça, a gente não tá esperando outra coisa. O que a justiça decidir, tá decidido. Mas a justiça, como disse, Deus vai ajudar que a justiça seja feita, né?